A simplicidade do senhor Wagner Barbosa esconde um pecuarista empreendedor que hoje desfruta de uma vida confortável e ainda consegue manter sem apertos no orçamento, com um casal de filhos na faculdade. Tudo fruto de muito trabalho e graças a renda do leite. A época era muito difícil, complicada. Aí nos gargalos da vida fomos apanhando e aprendendo, sempre procurando novidades, inovações. Por um bom tempo nós fomos pioreiros aqui na região em novas tecnologias e passamos um bom tempo, como até hoje somos referência na região de produção de leite. A propriedade da família é a Fazenda Medalha, no município de Rio Verde de Goiás. Um irmão do senhor Wagner planta lavoura em 120 dos 166 hectares da propriedade. Excluindo as áreas de preservação, sobram 35 hectares, onde o produtor mantém a leiteria. A produção impressiona. São 1.800 litros produzidos diariamente, com 90 vacas em lactação, média de 20 litros por animal. Mas o pico da produção só acontece mesmo lá por junho ou julho, quando o senhor Wagner alcança 2.500 litros dia. Produzir tanto em tão pouco espaço exigiu uma tecnificação que até então ninguém conhecia na região. Fomos pioneiros em ordem mecânica aqui na região, montamos ordem aqui, como diz, na raça, que não tinha tecnologia nenhuma, não tinha assistência técnica nenhuma, aprendendo apanhando. Aí começamos também, devido a necessidade de alimentação para o rebanho, a utilizar o pasteiro rotacionário aqui na região. Fomos pioneiros também aqui nessa área. Mas uma grave infestação de carrapatos comprometeu os lucros do senhor Wagner. Na tentativa de resolver os problemas, ele recorreu a produtos químicos, o que agravou ainda mais a situação. A princípio nós começamos a usar aqueles produtos por um. Funcionava bem, aí começou a dar resistência. Usava um produto uma, duas vezes e já não funcionava mais. Usava outro, aí partia para os injetáveis. Funcionou no começo, aí depois o mesmo problema, a resistência. Aí chegando no ponto de usar o famoso akataque, que eu acho que para mim, naquele tempo, eu já tenho remorso do meu gado, o tanto que ele agrediu o animal. Aí, logo no começo, não dá resultado de novo. Foi onde eu entrei com a homeopatia. O problema com carrapatos teve um lado positivo. Foi graças a ele que o produtor descobriu o Parasite 100, um medicamento homeopático da Real H que previne vermes, moscas, bernes e, é claro, carrapatos. Isso foi em 1998. Isso mesmo, há 15 anos que o Sr. Wagner utiliza os medicamentos homeopáticos da Real H em seus animais. O produtor que antes sentia pena dos animais por conta dos efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, hoje trata o seu rebanho sem preocupação. O Sr. Wagner utiliza em seus animais uma linha completa de medicamentos homeopáticos da Real H. Na época do pré-parto, por exemplo, tem até um coquetel especial que ele preparou somente com esses produtos. Sr. Wagner, você não tem medo de intoxicar os seus animais com tantos produtos? Não, eu não tenho pela confiança que eu tenho nos produtos e a segurança. Por ser um produto natural, ele já na própria indicação dele não tem nenhuma restrição ao excesso de consumo. E, pela minha vivência, eu fui vendo a necessidade de usar na fase mais crítica da vaca, que é no finalzinho da gestação e na inislatação. Hoje o produtor utiliza uma linha completa de medicamentos homeopáticos da Real H. Todos com excelentes resultados e ainda com acompanhamento técnico feito pela Brasil Rural, a distribuidora Real H em Rio Verde de Goiás. É um alimento de qualidade para o mundo e a Real H deixa evidente isso, bem claro, que o mundo tem que ter uma qualidade de vida. E nós lutamos muito para que isso aconteça. O uso indiscriminado de agrotóxico, de veneno, de inseticida, pesticida, tem acabado muito com a flora e a fauna da nossa região. Os medicamentos homeopáticos da Número 1 em homeopatia são, para o seu Wagner, mais do que grandes aliados da produção. São a esperança de uma produção leiteira com mais saúde para os animais e livre de resíduos. E quem quiser, sei lá, um dia, a gente não precisar de usar o produto químico, mas vai produzir leite. Os outros colegas aí, observar isso, que a homeopatia funciona. E a gente procura ter um leite 100% natural. Tchau!